Atenção, notícia importante para vocês, as inscrições do Enem já estão abertas, tá? Abriram no dia de hoje, acessem o link na descrição para vocês poderem conferir. O público geral pode se inscrever até 7 do 6. É muito importante, gente, vocês não perderem o prazo. E mais importante ainda é você estudar para o Enem. Inclusive, pessoal, essa semana está tendo a promoção do iPad, o tablet da Apple. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem acessar. Está com o melhor preço de todos os tempos, tá? Saindo aí por 1983. É muito legal você ter um tablet para você poder estudar a portabilidade. Dá para você levar ele para cima e para baixo, assistir vídeo-aula. A qualidade dos iPads da Apple é maravilhosa, né? Para você que precisa estar estudando, lendo muito texto. Para você que estuda online e faz aula EAD, é simplesmente sensacional. A qualidade da bateria, a qualidade de tela, som é maravilhoso. É realmente muito diferente você utilizar um iPad para os seus estudos aí em comparação a um celular, por exemplo. O tamanho de tela, a imersão que você tem, o seu foco, a sua concentração melhora demais, tá? Então, se você está estudando para o Enem ou para algumas outras provas e você precisa muito passar, é importante que você estude com mais qualidade. Acesse o link na descrição. É o primeiro link na descrição para você poder conferir. Se você garantiu o seu, volta aqui depois e conta para a gente. O bacana é que ele está com frete grátis no momento. Então, isso já facilita, já fica mais barato aí, tá? Compartilha esse vídeo no grupo da sua família, dos seus amigos, do colégio, né? Isso é muito importante porque essa promoção, pessoal, eu não sei quanto tempo vai durar. E esse iPad aqui, ele é sensacional. Quem já utilizou os iPads da Apple sabe como é bom e como é diferente, como você consegue estudar melhor. Você consegue pensar mais, você consegue consumir o conteúdo com mais qualidade, né? Então, acaba ajudando muito para quem precisa estudar para ter um bom resultado aí no Enem, para entrar na faculdade, para garantir uma bolsa de estudo que acaba sendo fundamental e super importante para você que não quer ter os gastos aí, né? De universidade privada. Então, o Enem acaba sendo, assim, sensacional você utilizar um iPad para estar estudando, tá? Acesse o link na descrição, é o primeiro link na descrição e garante o seu, não deixa passar. Está realmente com preço muito bom. Então, se você vai fazer o Enem, o prazo dele é até dia 7 do 6 e é importante você não perder esse prazo. Se você mora no Rio Grande do Sul, por conta, né, das enchentes, de tudo que aconteceu, da tragédia do Rio Grande do Sul, o prazo, ele é estendido para as pessoas que moram dentro do Rio Grande do Sul. Mas o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais tranquilo você fica e mais tempo para estudar você tem, tá bom? Compartilhe esse vídeo no grupo da escola para ninguém esquecer de se inscrever no Enem. É muito importante, não tem segunda chance, perdeu o prazo, você não consegue escrever mais. O link do tablet da Apple, do iPad, está aí na descrição, já acessa e já garante o seu. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo conteúdo. E até o próximo conteúdo.